E aí meus amigos, segue meu canal com mais um vídeo aqui na criação E hoje eu quero deixar essa mensagem principalmente pra você que ainda não faz parte da minha família Eu vejo que a maioria das pessoas que me assistem ainda não são inscritos Então eu quero deixar esse velho convite aí, né, pra você tá conferindo E vim fazer parte, se inscreve aí no canal, vem dessa moralzinha pra gente tá sempre trazendo conteúdo Então meus amigos, hoje é apenas uma atualização Aqui eu tô com, provavelmente com duas caixas com ovos, né, eu preste atenção que estão galados Uma das fêmeas, essa daqui ó, quando ela tá aqui fora, eu tô até que observar se ela tá entrando Se ela já abandonou o ninho, né, porque eu tiro os ovos dela e já passo pra outra fêmea E se brincar eu vou fazer isso ainda hoje, eu tô vendo ela muito aqui fora Pode ser que ela vá abandonar o ninho Então meus amigos, atualizando pra vocês, né, como eu falei Aqui eu tenho certeza, duas caixas, fiz a ovoscopia A ovoscopia sempre eu aconselho, de seis a sete dias Desde quando a fêmea tá chocando Olha lá, ela vai entrar, ó Então é um bom sinal, ó, ó lá Entrou Então, conferir ali a outra caixinha que tá com filhote, não, que tá chocando Né, e praticamente os ovos que elas tão chocando, todos estavam galados De tudinho, das duas tá galado, né, já conferi E agora é esperar, né, fazer um breve resumo, né, na atualização Eu gosto de fazer a ovoscopia após seis, sete dias ali, que a fêmea tá chocando Né, pra realmente ter a certeza e comprovar que esses ovos tão bons Né, após isso, esperar aí 18 dias Lembrando, eu gosto de esperar até uns 20, 21 dias Né, pra ter a certeza se vai sair ou não E ainda acrescento, né, eu faço a ovoscopia antes de descartar esses ovos, né Esse casalzinho também aqui, ó Eu tô vendo que tá formando Né, entre aquele verde um aqui, ó Olha lá, aquele outro Tá se formando com ela aqui, só foi eu falar, ó Então logo logo pode ser que também venha aí filhote O bom é que esse machinho aqui, ele é portador do hino Né, portador de hino E é interessante, às vezes pode ser que venha aí, né Um albino ou um lutino E é interessante pra criação Aqui tá a filha da inglesa Né, ali na caixa seis Com o machinho que tão cruzando E é um casalzinho aí que promete, viu Eu tô apostando muito nesses dois aí Eu acredito que possa vir filhote muito bonito aí desse casalzinho aí Olha o jeito, ó Ainda acho que não tão, não tão, não tá colocando Tá, eu vi ele cruzando, mas eu acho que não tá colocando ainda Casalzinho aqui também, ó Eu tô apostando muito nesse casal É um casal que eu tô apostando todas as fichas nele Tava com dois ovos Né, essa família Não sei se tá galado Porque é recente Como eu falei agora há pouco Eu espero pelo menos uns três dias Pra poder falar Três dias não Seis dias, sete dias Pra poder ter a certeza É, que vai tá galado Né, esses ovos Né, às vezes eu vejo a galera descartando Às vezes Acontece até de matar o filhote, né Quando vai descartar o ovo E acaba tendo filhote dentro dele Aqui tá os mandarins Né, até agora Só um dos casais Colocou o ovo Nasceu um filhote Mas acabou morrendo no outro dia A mãe não cuidou Né, até me aconselharam Comprar o Manon Diz que Manon choca bem Cuida bem Só que no momento Eu não quero fazer investimento Né, eu quero fazer Um investimento lá em agosto Né, possivelmente De uma calopsita Ainda vou analisar as condições Mas acredito que Vai dar pra eu comprar Pelo menos uma calopsita E que seja Né, uma mutação Que dê pra saber Que é fêmea Eu tô precisando realmente De fêmeas Aqui na criação Tanto de agapornos Como das minhas calopsitas Preciso muito de fêmeas Aqui eu acredito Que só tem uma fêmea Né, e três machos Nessa criação de agapornos Mesma coisa aqui Nas calopsitas Quando elas estavam aqui comendo Acredito que só essa pérola ali Vai ser a fêmea E os demais Pelo cantar Pelo jeito dele estar Cantando aqui Agindo Eu acredito que é três machos Né, de certeza Esse daqui Esse primeiro É um macho Aquele de cima Pérola também Tenho quase certeza Que é macho E o branquinho lá A cara branca também Tenho quase certeza Que é macho E só a fêmeazinha É a pérolazinha aqui Que é uma fêmeazinha E ela é uma fêmeazinha Muito devagar Não é as aves Que eu gosto De ter na criação Eu acho ela muito paradona Muito devagar Né, essas daí São as mais complicadas Pra você conseguir Virar casal Essas paradas Eu gosto mais daquelas Que são bem fogosas Então gente É praticamente isso Né, atualização Tem algumas aves Que eu tô isolando Depois vou apresentar Pra vocês Em agosto aí Quem sabe aí Bora fazer um garim Né, tô pensando Em modificar É, tipo Tirar esses verdes Comum Né, essas aves Comum que eu tenho aqui Eu tô pensando Em descartar Né, não sei Ou se não Eu vou fazer Tipo um viveiro Aqui Só de aves Comum Eu tiro os mandarim Desse viveiro Aqui Boto os mandarim Nos meus viveiros De cano PVC E faço aqui Ao lado Né, um viveiro Só de aves Comum É, aqui Onde tá esse viveiro Maior Eu coloco só Acho que eu realmente Sou apaixonado Que sou ousada Né É, queria muito Aqui Ter arco-íris Pra eu comprar Mas não tem Então Eu já tô separando Algumas aves Aí Pra ver se eu consigo Iniciar Ou tirar perto Aí de um projetinho Arco-íris Né, então assim Já separei Já separei um casalzinho Tá em descanso Né, tá em descanso A fêmeazinha Tava com ovo E eu já coloquei Ela em descanso Pra vir aí Né, quando for Realmente Tô naquela fase Já agora A fêmea tá em descanso Eu já coloquei O macho Gaiola Lado a lado É um dos meus segredos Que eu tenho aqui Pra formar casal rápido Eu deixo um vendo o outro Lado a lado Né, a fêmea em descanso O macho em descanso Pra quando eu juntar os dois Né, já ter aceitação imediata E vim com tudo aí Na reprodução Né, então eu tenho Meu bisuzinho aqui Pra fazer Esses casal Que se transformar Mais rápido É, tanto é que a galera Fala GV, conta seu segredo Lá no Instagram Conta seu segredo aí Como é que você faz Pra virar casal Muito rápido Um dos segredos Eu fiz no vídeo anterior Né, que é você colocar as aves Se você não tá querendo É, não se importa com mutação Não tá atrás de projeto O primeiro segredo É você colocar as aves Em um viveiro Né, solta todas as aves No viveiro Ali você vai conseguir Facilmente É Tirar É, os casais Do viveiro Né, formar rápido E tirar rápido Pra gaiola Né, caso Você queira criar em gaiola E o outro segredo é esse Né, tem vários segredos Aqui que eu faço Né, sempre eu vou usando um Uso o outro Até conseguir formar o casal Que realmente eu quero Né, então lá tá praticamente Eu digo 60% Já tá formado Já tá no jeitinho Né, de vir um casalzinho Aí, quem sabe Pra gente ir em busca Dessa, desses arco-íris Aí, que tanto a galera cobra Só que aqui, gente Como eu já falei várias vezes Né, tem que garimpar Tem que procurar as aves Realmente certas Pra poder você conseguir Tirar É, esses arco-íris Não é fácil Aqui, geralmente As aves que se encontram É verde, azul Né, dificilmente Você encontra uma Pro projeto arco-íris Né, então Bora ver se a gente consegue Né, como eu já falei Tá separado lá Depois eu venho com esse vídeo Quando as aves estiverem prontas Que a gente ficou falando Vou iniciar o projeto Aí eu foco mais neles Então, meus amigos O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Minhas aves estão aqui Bem fogosas Tô fazendo o segundo trato Do dia Né, agora é o segundo trato Eu faço o de manhã Faço a manutenção E agora, final da tarde Eu faço a segunda manutenção Né, e agora só amanhã As asas bem fogosas Né, os periquitos aí Bem animados Puleiro De um espaço pra outro Justamente pra elas ficarem Se exercitando Fortalecendo suas asas É muito importante Na colônia E é isso O vídeo de hoje é esse Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Vamos em busca dos 19 mil Será que eu vou bater Até o final do ano Nessa marca E aí, o que é que vocês acham? Bora pra cima Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus permitir Fiquem com Deus Fiquem com Deus